Música Dois contra um, pode ser o momento no Flamengo Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo, comprou pro Gabigol, bateu O Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador, com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria, a nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Bruno Henrique arrascaído, e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, o Gabigol é artilírio, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela É o Flamengo, fala mais do meu Flamengo Não vou entender legal mesmo não Passamos E aí a torcida grita, canta, canta o quê? Escute aí, canta que é festa na favela Flamengo, Flamengo, Flamengo Flamengo não tava bem, mas tava na fase ruim Contratamos treinador, com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Pro Henrique Arrascaído e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, o Gabigol é artilheiro, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela É o Flamengo, fala mais do meu Flamengo Não vou entender legal mesmo não Passamos E aí a torcida grita, canta, canta o quê? Escute aí, canta que é festa na favela Ah! 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 É bola safada, você é vergonha Se entra no meu carro, sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajé, comigo não tem futuro Adore se amar, senta no pose maluco Adore se amar, senta no pose maluco Adore se amar, senta no pose maluco Malu, 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 malu Não sei por que você se foi, safadinha Senta sem parar, lá picados cria É bola safada, você é vergonha Se entra no meu carro, sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajé, comigo não tem futuro Adore se amar, senta no pose maluco Não sei por que você se foi, safadinha Senta sem parar, lá picados cria É bola safada, você é vergonha Se entra no meu carro, sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajé, comigo não tem futuro Adore se amar, senta no pose maluco 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 Pega o lanço a blusa nova, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o dojo, escrito MC Pusa Só perfume dos mais caros, só o das melhores maconha Quando nós passar de trem, invejoso ou limpa Vocês que falam de mim, trava véi e me escuta Pode falar o que for que eu ligo, pra porra ligo Tá fluindo, então deixa chuvidinho Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vivi de ar de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança Tá fluindo, então deixa chuvidinho Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vivi de ar de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança Hoje é chuva de balão, muito lança Hoje é chuva de balão, muito lança Hoje é que der nós e bucanas É o que mata a nossa sede O whisky pra nós é afe Nós leva a vida de x Pega o lança, blusa nova Meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o dois Escrito MC Puz Só perfume dos mais caros Só o das melhores maconha Quando nós passar de trem, invejoso ou limpa Vocês que falam de mim, trava véi e me escuta Pode falar o que for que eu ligo, pra porra ligo Tá fluindo, então deixa chuvidinho Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vivi de ar de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança Tá fluindo, então deixa chuvidinho Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vivi de ar de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança 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 Mas o dia usava e se mantém de pé Sangue puro e cristalino, blindado é um de fé Sempre na atividade com a mente pensante No corre da vida, atrás de um qualquer Na pista do RJ, nós seguimos sagaz Sem fugir da guerra, mas querendo paz Lá no morro, pau quebra, o clima sempre esquenta As criança com medo, não aguenta mais E se eu dizer que a policia tá matando Que acorda cinco da manhã pra trabalhar Tentando ser alguém E se eu dizer que na verdade o sistema é mau covarde Ver o povo passar fome, não ajuda ninguém Favelado tem que juntar com o favelado pra fazer acontecer Porque ele nunca vai fechar com nós O papo é que nós empavada E nós é pitbull de raça Pode tentar, mas você nunca vai calar minha voz Mas talvez Meu povo se levanta algum dia Mas talvez A parreine pelas periferias Mas talvez Meu morro volta a viver com alegria Mas talvez Mas talvez É o pouso Tá foda de manter a calma Porque a bala voa E o inocente tá morrendo o tempo inteiro Parece até que liberaram as armas Faz tempo que nós vivem debaixo Te tiro na vila cruzeiro No morro do 18 Vário não passou dos 15 O medo tá assombrando o povo que vem da rocina Mais de 15 mortos pela chacina Presente do dia da mãe É ter filho morto pela esquina E hoje não tem final feliz Porque mais um se foi Político safado Protegido pela lei O garo canta, mas não canta, mas não canta galo Quem mandou mata a Marielle até agora eu não sei Na fazendinha eu jacaré Vem cá até o morro da fé O morador tá sujando a bandeira branca com sangue Saudade dos tempos da tia Minha mina e meus amigos O dia subiu o morro pra curtir o bar Mas talvez Meu povo se levanta algum dia Mas talvez A parreine pelas periferias Mas talvez Meu morro volta a viver com alegria Mas talvez Mas talvez É o pose Tchau 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 Um passo de cada vez, para as metas se cumprir E com o passar do tempo a meta é evoluir Faço grana, compro ouro, prazer é o pose do rosto Fiquei rico, muito novo, cada hit é um estouro BMW, X5, na rola de carro, bicho, favela do muito rico Sempre soube meu destino, e vários contra a minha vida Mas mostrei na disciplina, ajudando quem precisa E orientando meus cria Deus sabe da minha luta e de tudo que eu passei Vive essa vida de rei, curtindo o angra do rei Cortando uma arma, eu muito novo lá na favela do rosto Traçante, calibre e bolso, Deus me tirou desse pôr Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o trem, multiplicando a disséria Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do manter, nós só vale o que tem A dona de aveia que vem, elas gostam de usar fete Tipo se ela chefe, quando vi o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Vem da zona sul, querendo o crime Sabe que o sábio é sem limite Vida de artista, que eles piquem Depois da ruim, vem pra suíte Nós é o trem, multiplicando a disséria Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do manter, nós só vale o que tem A dona de aveia que vem, elas gostam de usar fete Tipo se ela chefe, ou... OG Mudei de vida Se era difícil pegar quando era quebrado Imagina agora que tá rico Muito de raça domina esse jogo Concluo a meta junto dos amigos Se eu estalo o dedo, ela brota na base Com marca de vida que ativou na loja Da bebê, chegou sua hora Curte o momento, esquece lá fora Vários questionam de onde vem toda essa grana Mas eu não posso dizer Várias querendo ser a zero Um do pai só pela grana que eu sei fazer E quando tu cresce, tu ganha dinheiro Piranha inimigo sem perceber E se tu quiser arritmar essa porra, só fala comigo Sei que esse mundo capota Segue dando volta Ontem nós tava por baixo e hoje tá por cima Nós tá na moda Sabe que nós porta Conta lotada de nota, cor azul, piscina Ela só quer sentar, pois que tipo de raça E se morde quando vi passando a tropa Nossa maior rola vai ser a melhor resposta pra Quem quer saber quanto nós tese, 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 tese Só que se pode manter levando embora, melhor da noite Minha foto é igual meu CPF Não dá pra guardar todo esse dia, tô avançando Nós é a tropa do matar, nós é a tropa da mexe Sabedoria por cima, viver bem longe do 15 7-1 no tempo é que só na selva não tem herói Os gentios menores querem ser igual ao positivo Igual ao lugar E elas perdem quando vi o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o trem, multiplicando a de 100 Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar fé De possuir e a da 100 A solidão Me ensinou cifra e calculista Nas orações Peça a Deus que guarde nossas vidas Trapado sabe, fazendo dinheiro fácil Eu se destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Ouro no pescoço brilha igual essas estrelas Que ilumina a rua, na madrugada A luz da lua, coração sem sentimento Vivendo em um mundo onde vários querem se aproveitar Do meu momento Eu sou com as frutas pudricais sozinha Deus é o meu guia Que me ilumina, cura minhas ferias Onde eu não posso enxergar Muitos querem me ofuscar Mas eu nasci pra brilhar E nada me apara Celebro pensante, sabe nas palavras Supremo da mulher, mente milionária Sem de jogar no pulso De dinheiro pro alto Instituto vagabundo Sabe, fazendo dinheiro fácil Eu se destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Investimento de alto valores Um carro forte, estampa no pescoço É um de guerra, Deus é o controle E nesse jogo não comecei hoje E as partidas são, tá me querendo Tá se envolvendo com os amigos envolvidos Nós é o bicho, mente de peseco Faça acontecer, elas vêm fuder comigo Trapado sabe, fazendo dinheiro fácil Eu se destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Trapado sabe, fazendo dinheiro fácil Eu se destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Pra trás, pra trás, pra trás Tô aqui, pô Cheguei, cheguei, man Ai, desenrolei, caiu no papo As novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho Vai rolar sacanagem É toda hidromassagem O dinheiro nós come quem quer Tô te puxando e curvar as mulheres Elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem Andar de carro e cortado Comando o baseado Levar elas pra suíte O futeiro tá formado Maldade tem eu na mente Elas sabem minha intenção Pra ganhar tem que perder Essa é a lei do modal E dá o histórico chandau Vamos comemorar Quem comanda tudo é nós Elas faz o que nós manda Manda subir, tem que subir Manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu Mas amanhã não é você Que o ditado é certo Nada é para certo Hoje nós come você A mãe outra diferente Entendeu ou não entendeu Mas só morrer na mulher Todas piram é que a norma Nós escolhe quem nós quer bater Essa vida de chefe Já passou maior sufoco Hoje em dia é só rolé Hoje em dia é só rolé E se rolé caiu no papo As novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho Vai rolar sacanagem É toda hidromassagem O dinheiro nós come quem quer Tô tipo chique curvar a mulher Elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem Andar de carro e portado O mano ou baseado Levar elas pra suíte O futeiro tá formado Maldade tem eu na mente Elas sabem minha atenção Pra ganhar tem que perder Essa é a lei do mundão E dá o histórico chandau Vamos comemorar Quem comanda tudo é nós Elas faz o que nós manda Manda subir, tem que subir Manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu Mas amanhã não é você Que o ditado é certo Nada é para certo Hoje nós comem você Amanhã outra diferente Entendeu ou não entendeu Nós só morrer na mulher Todas piram é a que a norma Nós escolhe Quem nós quer bater Essa vida de chefe Já passou maior sufoco Hoje em dia é só rolé Hoje em dia é só rolé É escutando o pose do Roder O dia tá lindo, eu me sou larata Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, nossa vida é muito louca E eu já fui saber como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta direto Não tem a novidade, pra nós se abraçar Cama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara Cuida de artista, todas elas querem me dar É o pulso e do ruto, tá com a xilubi Sempre costurado, pulso e cheio de rir Posso fazer nada, vivo a vida, decidi Arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Nossa vida é muito louca E eu já fui saber como é Nossa vida é muito louca E eu já fui saber como é Nossa vida é muito louca E eu já fui saber como é Nossa vida é muito louca E eu já fui saber como é Essa vida é muito louca, é, é E eu já fui ser velho como ela São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pouso e do ruto, tá gostando o brilho Sempre posturado, com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida, decidir Arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Essa vida é muito louca, é, é E eu já fui ser velho como ela Essa vida é muito louca, é, é E eu já fui ser velho como ela